Mas infelizmente a gente começa o programa de hoje falando sobre a confirmação da primeira morte por dengue aqui em Teresina em 2024. Foi do pequeno Rafael Lira Matias de apenas 5 anos, ele faleceu na última terça-feira. A morte foi confirmada apenas na noite de ontem, que a morte foi causada mesmo pelo agravamento da dengue. O Rony Oliveira tem todas as informações sobre essa notícia desoladora. Acompanhe. Este foi o primeiro caso de morte por dengue na capital em 2024. Agora o estado acumula um total de 9 mortes em decorrência da doença. A morte de Rafael Lira Martins estava sob investigação e agora foi confirmada. Rafael foi velado e sepultado nesta quarta sob forte comoção em Teresina. Tinha evoluído desfavoravelmente, infelizmente, mas amostras foram enviadas ao laboratório central para confirmação se era realmente um caso grave de dengue. E o laboratório central deu a resposta mostrando que era realmente dengue, incluindo aí o diagnóstico do sorotipo 2. A morte aconteceu na última terça-feira, mas a confirmação do óbito por dengue foi anunciada somente na noite de ontem. O pequeno Rafael deu entrada em um hospital privado de Teresina após apresentar sintomas graves da doença. Agora, a Fundação Municipal de Saúde vai realizar vistorias em locais que a criança teria frequentado. A FMS vai investigar casos suspeitos na capital. Já são mais de 2 mil casos confirmados. A gente tem menos casos esse ano do que teve no ano passado, até, vamos dizer, até o mês de maio. E a gente trabalha fazendo as visitas domiciliares com os agentes de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde, na busca por criadouros do mosquito, para eliminação desses criadouros e também dos mosquitos adultos com o carro FOMAC. Eles estão dentro das casas, mais de 70% dos casos é assim. Então a gente precisa do apoio da população para que a gente tenha a busca por criadouros, a eliminação deles e também em menor quantidade de vetores, que são os mosquitos. Então se a gente tiver um controle vetorial, é possível que a gente tenha menos casos da doença. Novas vagas de vacinas estão disponíveis para agendamento no site da Fundação, atendendo o público de crianças e adolescentes com idade de 10 a 14 anos. É o site, é o Vacina Teresina. Se você tem uma criança ou adolescente entre 10 e 14 anos, faça o agendamento, não deixe passar essa oportunidade de imunizar esse grupo específico que está sendo priorizado na vacinação pelo SUS. Mas o que eu vejo também é uma preocupação muito grande dos pais procurando laboratórios particulares para vacinar as crianças, os filhos. O esquema vacinal, Salles, caso a pessoa tenha ali condições de desembolsar um valor, pode chegar até R$ 800 por pessoa. Porque tem laboratório que aplica uma dose, outro laboratório, duas doses, aí vai depender o valor. Mas, pelo SUS, entre 10 e 14 anos, eu sei que os pais agora estão em pânico quando a gente pensa. Uma criança de 5 anos, gente, infelizmente perdeu a vida em Teresina por conta da dengue. E era uma doença que, em tese, não deveria estar tão grave como a gente imagina. Porque parte dela, da dengue, ela tem a ver com os nossos próprios hábitos, os nossos próprios hábitos, aquilo que fazemos com o descarto do nosso lixo, como a gente se comporta como ser humano. E, muitas vezes, não nos comportamos da forma correta, porque é fácil, né, Sérgio? Você critica a pessoa que joga lixo na rua, mas você é o primeiro também a fazer a mesma coisa quando ninguém está olhando. E isso não é um papel no cidadão. E é exatamente aí onde está o problema. É que tanta gente colabora para que o estado de coisas fique como está. Não em Teresina, mas em todo o Brasil, lamentavelmente, esse é o ser humano. Ele destrói a si próprio. Tá aí, eu quero pedir para a minha equipe colocar no vídeo, novamente, o site da Fundação Municipal da Saúde, onde você pode fazer o agendamento para as vacinas. Eu sei que, às vezes, é muito rápido, foi aberto hoje de manhã, né? Mas aí você fica atento também na programação da Antena 10. A gente está sempre divulgando no nosso portal, a10mais.com, no momento em que é aberto o agendamento para a vacina, mas tenta lá. Se você não conseguir agora, né, digitar, printa a tela, tira uma foto da tela ou procura aí no Google, vacina, Teresina, que já vai direto para esse site. Aí você coloca ali os dados pessoais, data de nascimento e faz ali todo o preenchimento de um pequeno formulário para conseguir aí o agendamento da vacina contra a dengue para crianças, repito, de 10 a 14 anos, crianças e adolescentes. E a gente deixa aqui a solidariedade, né, para a família do pequeno Rafael, né, que Deus possa confortar o coração de vocês nesse momento. Lamentável. E só dizer que esse tipo de cadastramento você já viu antes. Quando aconteceu lá na vacinação contra a Covid, também foi preciso fazer agendamento, portanto não tem muito mistério. Você já sabe como fazer.